Olá gente, tudo bem? Menos 5 graus em New York, agora deve estar um pouco, um pouco mais, deve estar menos 3, menos 2, mais, menos 3, menos 2, que diferença faz, né? Então dá uma voltinha, vamos até o Porto aqui, e tem uma vista bacana da ponte do Brooklyn ali, então aqui sai, isso aqui é um museu, mas tem alguns barcos também para turismo, né? Ali é a ponte do Brooklyn, você vê ali em cima, mas tem gente que parece que não sente frio essa menina, né? A outra de meia fina, né? E ontem eu saí, tava lá em Manhattan, tinha gente, meninas de mini saia, com barriga de fora, falei, você tá doido? Ali segue para o Brooklyn. E nós vamos dar uma voltinha aqui. Ah, vamos filmar aqui esses barcos. Olha que bacana, esse aqui é um museu. Museu, eu não sei, museu, museu. Ciport Museum, Where the New York begins, onde começou, New York, olha quanto custa o ticket, deve estar fechado. Tá aqui onde você comprou o ticket, é o Pier 16. Aqui os valores, 31 para adulto, 26 para criança, estátua, você pode ir para a estátua da liberdade, ela durante o dia, durante a noite. Ok, então, pega aqui um barco, aqui não é do museu então, aqui é para pegar um barco, mas também deve vender para o museu ali. Ou essa é a outra cabine, acho que uma cabine é para passeios e aqui você deve entrar para o museu. Ah, um barcão aí, ó. Vamos lá dentro ver. Vamos dar uma passeada aqui. Geladinho então, gostoso. Tinha nevado hoje de manhã, bem pouquinho. Eu não sei se vai nevar mais, até que pensei que ia pegar alguns flocos de neve caindo. Aqui é um shoppingzinho, mas acho que é mais de comida. Está fechado por ali, vamos entrar por aqui então. Aqui você consegue ver esse barco melhor. Vamos colocar grande angular e isso, você consegue ver melhor. Está fechado? Está fechado, como é que eu consigo dar a volta então? Vamos dar a volta por aqui, para ir na ponte do Brooklyn. Então, lá embaixo, nessa direção, eu tenho o touro. Eu estou no Financial District, a área financeira, Wall Street. Tem então o touro, tem as bolsas. Estou tudo ali para baixo. Você seguir também, lá para o final, tem o Battery Park, que é onde você pega para ir para a estátua, né? Ou pega o ferry para poder atravessar. Vamos ver, lá embaixo, a ponte Brooklyn, você vê que bacana. Chegamos. E ali temos a ponte do Brooklyn. Geladinho, geladinho. Aqui na beira da água fica mais ainda geladinho. Olha, para tirar uma foto, que bonito que ela fica daqui, né? Vamos aproximar um pouquinho para vocês poderem ver. Olha, assim, olha que bonita essa foto, assim, né? Aqui, assim, que seria bonita a foto. Tranquilidade, né? Tem mais ponte lá para baixo. Eu não lembro o nome das pontes, mas eu sei que para você guardar o nome das pontes, use a marca do carro, BMW. Brooklyn, a próxima é com M e a próxima é com W. Que é M de... esqueci agora. E W de... esqueci agora. Brooklyn é mais fácil na minha cabeça, mas tem outras. Eu não lembro o nome. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu lembro o nome e vou falar. É Madison? Não sei se é Madison. Esse barquinho é muito legal, que você pega esse boat, né? Esse ferry. Você pega ele ou lá embaixo, tem outro vindo ali, ó. Lá embaixo no Financial District, lá no final. E ele para aqui na ponte da Brooklyn Bridge. E por uma passagem de metrô, que está 2,75 dólares, Então, você pega o mesmo valor, você vai daqui, lá para 42. Lá para onde tem o Grand Central Terminal, tem a ONU. Lá na 42. Ou mais para frente, né? 46, 47 a Times Square. Ou 55, 56 o Central Park. Então, você pode pegar isso aqui pelo preço de um metrô. Já peguei, é muito gostoso. Esse é um passeio bacana, por um valor de uma passagem de metrô, né? E aí, o que é 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 o que é? É um passeio bacana, né? 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 E já que eu tava perto, por que não mostrar o começo da ponte do Brooklyn, né? Tá aqui, ó. Por baixo eu fiz alguns cruzamentos pra lá, do lado de cá, por baixo, né? E eu vi muita polícia. Caramba, como tem carros de polícia e postos de polícia só pra você cruzar embaixo da ponte. Bem protegida, né? E o medo. Então nós estamos chegando no comecinho. Onde você pega pra cruzar a ponte do Brooklyn. Que é essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos pegar outro ângulo aí, vai ficar mais legal. Então aqui tem umas barraquinhas, tá bem vazio, porque também tá frio pra caramba. E tem pouca gente. Vamos lá no comecinho só? Pra vocês darem uma olhada. Então tá, vamos lá ver o comecinho da ponte do Brooklyn. É longa pra atravessar ela inteira. Então vamos só dar uma olhadinha aqui no começo. Muito vendedor ambulante. O ruim que eu acho é que você tem a parte pra andar e tem a parte das bikes também, né? Que andam do lado da pessoa que tá caminhando. Então eu acho que atrapalha um pouco. Se você quiser, você invade o lado da bike. Olha lá, já desceu uma aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas tem muito ambulante agora, hein? Mais do que eu vi das últimas vezes. Vou mostrar pra vocês, ó. Já começou aqui. Aliás, eles estão invadindo o lado do pedestre, ó. Aqui já era bike, ó. Então eu não sei se por ser domingo a bike não fica permitida, né? Eles não permitem. Mas vamos ver. Vamos só um pedacinho aqui. Olha aí, ó. O lado do bike. O lado do pedestre. Mas agora não tem como você não vir pra cá, olha. Ah, ali tem a divisão, ó. Mas não dá. Você acaba indo pro outro lado. E aí os caras da bike podem sofrer, pode fazer um acidente, né? Nós com eles. Não, é culpadores, mas ambos os lados. Ok, eu só ia andar na frente, lá no comecinho da ponte. E já tô andando nela, né? Tudo bem. Eu acho que hoje tá bloqueado. Tá... Não tá permitido as bicicletas andarem, ó. Porque a pista da bicicleta tá vazia, tem pedestre vindo, não vi nenhuma bicicleta. Eu acho que hoje é proibido. Ok, acabei subindo, não teve jeito. Era só pra ir ver o comecinho lá. Eu falei, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, a gente vai subindo. Você vê que aqui do lado passam os carros. Vamos até os pilares ali, só. E hoje, realmente, não tô vendo bicicleta nenhuma. Muita gente tirando foto, claro. Selfies. Bacana, né? Chegando. Eles estavam ali embaixo, ó. Vamos ver se consigo ver melhor. Muita gente tirando foto, claro. Até que eles pulam, vai pular. Estamos chegando nos pilares aqui da 1,2. Sei como é que chama isso aí? Pilar? Sei lá. Então, nós estávamos ali embaixo, ó. Peguei essa rua aqui, passei pro baixo da ponte. Estamos chegando. Chegamos e está em obras, ó. Alguma coisa assim, não lembro dessa parte, não. Ah, a parte mais legal é ali no meio. Eu já estou cansado, já. Este mais um pouquinho, mais um pouquinho. É isso aí. Só pra mostrar pra vocês, acho que já... Tá bom. Só vou acabar atravessando a ponte toda. Olha, está em obras aqui, ó. Então, eles colocaram umas telas em volta. Que pena. Ah, não vou na última ali, não. Vamos mostrar só pra vocês dar uma olhada. Agora é voltar. Tá bom, tá bom. Chega. Está frio pra caramba. Depois eu mostro mais lá embaixo. É isso aí. Vamos ver como é que é a parte aqui do finalzinho da ponte do Brookley. Estamos descendo ela. Pra vocês verem, né? Como é que é a ponte do Brookley. Passa a carro aqui do lado. Tchau, tá bom. Deixo! Boa noite, não é?